Tudo beleza. Caranguejo pra andar pra trás. Além do mais, não vai dar pro Paraná ficar parado, envolvido com as intrigas do século passado. A gente quer o Paraná que não para, o Paraná que fica, o Paraná que trabalha, Beto Richa. A força do novo Paraná, a força do novo Paraná, a força do novo Paraná, Beto Richa. Basta olhar nos olhos do Beto e ver que o cara é honesto e ver que o cara é correto e ver que o cara é o Beto. Beto Richa, a força do novo Paraná, o Paraná que não para, o Paraná que encara, o Paraná que trabalha, Beto Richa. A força do novo Paraná, a força do novo Paraná, a força do novo Paraná, Beto Richa. A gente quer ouvir e ser ouvido, a gente quer participar do que for decidido, a gente quer mudança, a gente quer atitude, a gente tem esperança, a gente quer juventude. Beto Richa, a força do novo Paraná, o Paraná que não para, o Paraná que encara, o Paraná que trabalha, Beto Richa. A força do novo Paraná, a força do novo Paraná, a força do novo Paraná, Beto Richa. Beto Richa, Beto Richa. 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 O que é isso?